Não há negociações nem de um lado nem do outro. O Irã contou uma história, os Estados Unidos contam outra. Numa conferência de imprensa ao início do dia, Hassan Rouhani, o presidente do Irã, afirmou que os Estados Unidos estavam dispostos a retirar as sanções sobre o Irã em troca de um novo acordo. A chanceler da Alemanha, o primeiro-ministro do Reino Unido e o presidente de França estavam lá. Todos insistiram numa reunião entre todos nós. Disseram que os Estados Unidos estavam a dizer que iriam suspender as sanções. Outra questão, em discussão, era quais seriam essas sanções. Eles, os americanos, declararam claramente que suspenderíamos todas as sanções. Mas afinal, a história não é bem assim para Donald Trump. Depois destas declarações, o presidente norte-americano esclareceu no Twitter que o Irã é que se ofereceu para retirar as sanções e não os Estados Unidos. Os dois governos não concordam numa série de questões, incluindo a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã de 2015, as acusações de Washington negadas por Teherão de que o governo de Rouhani tinha atacado duas instalações de petróleo sauditas em setembro e ainda a detenção de cidadãos norte-americanos feita pelo Irã. Quem mais sofre com as sanções é a economia iraniana, aumento da inflação, desvalorização da moeda e descida das receitas de petróleo.